Música Ruts, rua, essência de vida e luta Raiz, alicerce, a batalha continua Desmorona o castelo, magnata em depressão Em meio a Babilonia, sucubirão na tempestade Só quem for de Vera permanece Como o Jó na fé é a minha, rima prevalece Não esquece que aqui se faz, aqui se paga O que é seu é seu, só quero o que é meu e mais nada No rumo do pódio, em busca da vitória Longe da areia, ouvediça da ascensão Ilusória, sem feito especial, sem desdobro Sem corte, pé no chão, pra não viajar Com muita sede ao pote, eu não esqueço De que lado eu tô na parada Sou imortal como o Bob na camisa da negrada Batuque afro que atravessou o Atlântico Aqui floresceu, sobreviveu Não se rendeu ao pânico Trazendo sentimento, luz, ancestralidade Canto que encanta os quatro cantos da cidade Que se prolifera do jeito que a massa abraça Aparecem, as enganam, nem tudo é só fumaça No coração da massa, nossa força pulsa Na quebrada, na praia, o som vive nas ruas Arvore da musga, rap, reggae é o fruto Nossa fortaleza, é nosso reduto No coração da massa nossa força pulsa Na quebrada, na praia o som vive nas ruas A vore da musga, rap e reggae é o fruto Nossa fortaleza é nosso reduto Depois da tempestade sempre vem a bonança Recompensa de quem nunca perdeu a esperança Eu sou mais um que a cortina de fumaça não iludiu A trairagem, a sabotagem, tentou e não destruiu Joguei o jogo, hostil, vence e não se entregou Bateu de frente com a Babilônia e não se arregou Inteligentemente, revolução na mente De gente que é da gente que pensa diferente Putz, rua é malícia, estratégia e tática Pra não virar bucha, pra não virar puta Da indústria fonoográfica Já nem sei mais quantos eu vi pirar no palco Amargurados que adoçaram por causa de um contrato Perderam a referência, se vislumbraram com a grana É mais uma lama do chiqueiro fictício da fama O júri da rua não aceita falha Como diz o guardião, quem perde o controle perde a batalha No coração da massa, nossa força puxa Na quebrada, na praia, o som vive nas ruas Arvore da musga, rap, regga é o fruto Nossa Fortaleza é nosso Reduxo No coração da massa, nossa força puxa Na quebrada, na praia, o som vive nas ruas Arvore da musga, rap, regga é o fruto Nossa Fortaleza é nosso Reduxo No coração da massa nossa força puxa Na quebrada nós praia e o som vive nas ruas Arvore da musga, rap e regra é o fruto Nossa fortaleza é nosso redudo No coração da massa nossa força puxa Na quebrada nós praia e o som vive nas ruas Arvore da musga, rap e regra é o fruto Nossa fortaleza é nosso redudo No coração da massa, nossa força pulsa Na quebrada, na praia, o som vive nas ruas Arvore da musga, rap, reggae é o fruto Nossa Fortaleza é nosso Reduto No coração da massa, nossa força pulsa Na quebrada, na praia, o som vive nas ruas Arvore da musga, rap, reggae é o fruto Nossa Fortaleza é nosso Reduto